Salve as suas asas Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente esquece, sente, sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa, vale Vai ser alguém como eu, como você Abraço as atas Solte suas peras Caia na cintaia Entre nessa festa Leve com você Seu sonho a sua Oh, 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 oh Eu quero ver seu corpo Lindo, leve e solto A gente esquece, sente, sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa, vale Vai ser alguém como eu Como você É, 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 é A gente esquece, sente, sofre, dança Sempre é dançar Na nossa festa, vale Vai ser alguém como eu, como você Na nossa festa, vale Vale ser alguém como eu Como você na nossa festa Vale ser alguém como eu Como você na nossa festa Vale ser alguém como eu Como você Dance bem, dance mal, dance sem parar Dance bem, dance até, sem saber dançar Mas dance bem, dance mal, dance sem parar Dance bem, dance até, sem saber dançar Mas dance bem, dance mal, dance sem parar Dance bem, dance até, sem saber dançar Mas dance bem, dance mal, dance sem parar Dance bem, dance até, sem saber dançar Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Que um anjo doido fez A gente se encontrar no dance in days Elétricas Somos a mistura de mil sores De muita cor e muito amor Frenéticas Dizem até que não pensamos em pensar Que somos aéticas Mas deixe isso pra lá Prazer em conhecer Somos as tais frenéticas Que um anjo doido fez A gente se encontrar no dance in days Elétricas Somos a mistura de mil sores De muita cor e muito amor Frenéticas Dizem até que não pensamos em pensar Que somos aéticas Mas deixe isso pra lá Mas o que importa pra nós É que se dance Dance, dance É que se cante Cante, cante É que se ame até Até que as coisas e as pessoas Sejam sensações E emoções Frenéticas Frenéticas Até que as coisas e as pessoas Sejam sensações E emoções Frenéticas Prazer em conhecer Somos as tais frenéticas Que um anjo doido fez Que um anjo doido fez A gente se encontrar no dance in days Elétricas Elétricas Somos a mistura de mil sores De muita cor e muito amor Frenéticas Frenéticas Dizem até que não pensamos em pensar Que somos aéticas Mas deixe isso pra lá Prazer em conhecer Nós vamos bem Frenéticas 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 Nós vamos bem E vem frenéticas, nós somos bem, bem frenéticas Perua, tira e bota Troca, troca, sai da toca Perua Lava, passe, chave, enxuca Molha, seque, suca Sobe, desce, veste, desce Cuidado Perua Perua Põe e tira Põe e tira Vira, gira Vira, gira Vira, vira Perua Bate, leva, estica e puxa E a festa continua Tá na sua Tá na lua Perigo Perua Perua Sota Agita e usa Pala e cola Inchado e julga Tira e bota Bota e tira Vira, vira Perua Perua Póra e póra Senta e rola Chique, chique Chique, chique Checo, checo Tira, corpo Mhé, mhé Mhé Vamos deitar Pra conversar melhor Inchim Perua Perua Põe e tira Pira, gira Pira, vira Perua Bate, leva, estica e puxa E a festa continua Tá na sua Tá na lua Perigo Perua Perua Tira e bota Tira e bota Troca, troca Troca, troca Sai da boca Sai da boca Perua Sei que eu sou Bonita e gostosa E sei que você Me olha e me quer Eu sou uma fera De pele macia Cuidado, garoto Eu sou perigosa Eu tenho um veneno No doce da boca Eu tenho um demônio Guardado no peito Eu tenho uma faca No brilho dos olhos Eu tenho uma louca Dentro de mim Sei que eu sou Bonita e gostosa E sei que você Me olha e me quer Eu sou uma fera De pele macia Cuidado, garoto Eu sou perigosa Eu posso te dar Um pouco de fogo Eu posso prender Você é meu escravo Eu faço você feliz e sem medo Eu vou fazer você Ficar louco Muito louco Muito louco Dentro de mim Muito louco, louco dentro de mim Sei que eu sou bonita e gostosa E sei que você me olha e me quer Eu sou uma fera de pele macia Cuidado garoto, eu sou perigosa Eu posso te dar um pouco de fogo Eu vou surpreender, você é meu escravo Eu mato você feliz e sem medo Eu vou fazer você ficar louco Muito louco, muito louco Dentro de mim Muito louco, louco dentro de mim Muito louco, louco dentro de mim Muito louco, louco dentro de mim Muito louco dentro de mim Eu sou bem, eu sou bem, eu sou bem Desejo, sei que vai me dar Morango, é bom e refresca Ai que bom e sempre vou tomar Ei pirulito, vem cá refrescar Desejo, sei que vai me dar Pistachinho, brilho e amaco Ai que bom e sempre vou tomar Ei pirulito, vem cá refrescar Sou guloso, tudo bem Viro até bandido Rosa aqui sim, roxo lá E também tem pôr no rigo Você está se refrescando Desejo, sei que vai me dar Bonilha, às vezes engorda Ai que bom e sempre vou tomar Ei pirulito, vem cá refrescar É que sou guloso, tudo bem Viro até bandido Rosa aqui sim, roxo lá E também tem pôr no rigo Você está me refrescando Desejo, sei que vai me dar Picolé, picolé, sorvete ou casaca Ai que bom e sempre vou tomar Ei pirulito, acabou, quero mais Ei que bom Ei pirulito, 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 quero mais Ei que bom Baby face Onde é que foi que se meteu? Meteu Onde é que foi que se escondeu? Que deu Baby face Diga logo pra te tia, meu bem Baby face Ai quem me dera ter um baby teu Ai quem me dera ter um baby Ai quem me dera ter um baby Ai que bom Matrimônio e eu não vou ter dar Baby face Um belo dia, um belo beijo A luz se fez Ai que bom Bom, mas bom Ai ai que tentação Meu baby face E meu tesou Baby face Onde é que foi que se meteu? Meteu Onde é que foi que se escondeu? Que deu Baby face Diga logo pra te tia, meu bem Baby face Ai quem me dera ter um baby teu Ai quem me dera ter um baby Ai quem me dera ter um baby Nená 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 Matrimônio e eu não vou ter dar Baby face Um belo dia, um belo beijo A luz se fez Ai que bom Bom, mas bom Ai ai que tentação Meu baby face E meu tesou Ai que bom Bom, mas bom Ai ai que tentação Meu baby face E meu tesou Ai que bom Bom, mas bom Ai ai que tentação Meu baby face Meu tesouro Meu tesouro Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teus sonhos De manhã nós vamos te acordar Nós somos as cantoras do rádio Nós nas canções cruzando espaço azul Vão reunidos num forte abraço Corações de norte a sul Canto pelos espaços da fora Vão semeando cantoras do rádio Vão semeando cantigas Dando alegria a quem chora Pum, 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 pum É alegria da gente Pum, 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 pum Canto E sou feliz Sou assim E agora peço que cantes Um pouquinho para mim Nós somos as cantoras do rádio Levamos a vida a cantar De noite embalamos teus sonhos Agora de manhã, meu amor Nós vamos te acordar Canto Canto Só pra te ver mais contente Pois a aventura dos outros É alegria da gente Pum, 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 pum Canto E sou feliz Sou assim E agora peço que cantes Um pouquinho para mim Cante 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 Um pouquinho para mim 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 Você quer me consumir, eu deixo Você quer me mastigar, eu gosto Se você quer me comer, eu dou, eu dou, eu dou Um pedacinho pra você Se você quer me consumir, eu deixo Você quer me mastigar, eu gosto Se você quer me comer, eu dou, eu dou, eu dou Um pedacinho pra você É que nessa encarnação é massa e manga Manga madura lá no fundo do vidal Sou manga pendurada nesse galho Se você não me comer, eu vou poder se cair Você quer me consumir, eu deixo Você quer me mastigar Eu gosto, se você quer me comer, eu dou, eu dou, eu dou Um pedacinho pra você É que nessa encarnação é massa e manga Manga madura lá no fundo do vidal Sou manga pendurada nesse galho Se você não me comer, eu vou poder se cair Você quer me consumir, eu deixo Você quer me mastigar, eu gosto Se você quer me comer, eu dou, eu dou, eu dou Um pedacinho pra você Já, já, já Você quer me consumir, eu deixo Você quer me mastigar, eu gosto Se você quer me comer, eu dou, eu dou, eu dou Um pedacinho pra você Mas você quer me consumir, eu deixo Você quer me mastigar, eu gosto Se você quer me comer, eu dou, eu dou Um pedacinho pra você É que nessa encarnação é massa e manga Manga madura lá no fundo do vidal Sou manga pendurada nesse galho Se você não me comer, eu vou poder se cair Mas você quer me consumir, você quer me mastigar, eu gosto Se você quer me comer, eu dou, eu dou Um pedacinho pra você É que nessa encarnação é massa e manga Manga madura lá no fundo do vidal Sou manga pendurada nesse galho Se você não me comer, eu vou poder se cair Mas você quer me comer, eu dou Um pedacinho pra você Mas você quer me consumir, eu deixo Você quer me mastigar, eu gosto Se você quer me comer, eu dou Um pedacinho pra você Mas você quer me consumir, eu deixo Rula, rula Rula, rula Rula, rula Dez entre dez brasileiros preferem feijão Esse sabor em Brasil, verdadeiro fator de união da família Esse sabor de aventura, famoso, pretão, maravilha Faz mais feliz a mamãe, o papai, o filhinho e a filha Dez entre dez brasileiros elegem, feijão Furo com pão, com arroz, com farinha ou com macarrão E nessas horas esquecem dos seus preconceitos Gritam que esse crioulo é um velho amigo do peito Feijão tem gosto de festa, é melhor e mal não faz Ordem hoje e sempre, feijão, feijão, feijão O peito que satisfaz Dez entre dez brasileiros preferem feijão Esse sabor vem pra se inventar dentro, o patrão de união da família Esse sabor de aventura, famoso, pretão, maravilha Faz mais feliz a mamãe, o papai, o filhinho e a filha Dez entre dez brasileiros elegem, feijão Furo com pão, com arroz, com farinha ou com macarrão E nessas horas esquecem dos seus preconceitos Gritam que esse crioulo é um velho amigo do peito Feijão tem gosto de festa, é melhor e mal não faz Ontem, hoje e sempre, feijão, feijão, feijão O preço que satisfaz Feijão tem gosto de festa, é melhor e mal não faz Ontem, hoje e sempre, feijão, feijão, feijão O preço que satisfaz Feijão, feijão, feijão Feijão, feijão, feijão A CIDADE NO BRASIL Algumas noites fico sozinha Com meus lençóis de cetim Pensando em planos de outra hora E até já me esqueci Viver de noite, dormir de dia É isso que eu quero sim A vida boa e frenética Deixe que falem de mim Eu já saí pelo mundo Cantando nos camarés E sempre deixo hipnotizar Por um feitiço de olhar Seja na rua ou em qualquer lugar Frentiço é muito forte sim Flutar é tão bom pra mim Se ele chegar E me belisca Eu morro de arrepio Eu sempre apago a luz Antes de receber o pavio Mas se o cara não é meu tipo Eu deixo tudo isso assim A festa não tem hora E a noite não tem fim Eu sempre apago a luz E a noite não tem fim E a noite não tem fim E a noite não tem fim Eu já saí pelo mundo cantando nos cabarets E sempre deixo hipnotizar por um feitiço de olhar Seja na rua ou em qualquer lugar Feitiço é muito forte sim, plantar é tão bom pra mim Se ele chegar e me beliscar, eu morro de arrepio Eu sempre apago a luz, antes de acender o pavinho Mas se o cara não é meu tipo, eu deixo tudo isso assim A festa não tem hora e a noite não tem fim A festa não tem hora e a noite não tem fim A festa não tem hora e a noite não tem fim Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Ai, 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 lá, sol, fa, mi, ré Tira a mão daí, do, do, ré, do, si Aqui não dá pé, mi, mi, fa, mi, ré E agora o sol, fa, pra lição acabar Ai, 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 lá, sol, fa, mi, ré Tira a mão daí, do, do, ré, do, si Aqui não dá pé, mi, fa, mi, ré E agora o sol, fa, pra lição acabar Ai, 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 lá, sol, fa, mi, ré Ai, professor Que horas são, hein? Treze horas, nove de janeiro Querido diário, hoje foi um dia muito especial Conheci uma pessoa que me fascinou Numa linda noite de lua cheia Ele me tomou docemente pela mão E saímos sob o luar Meu coração quase não suportou Quando vi que ele tinha preparado Uma festa só para mim Vá, a mais linda festa que já vi Só que Quando eu acordei Eu não sabia de nada De onde vinha, onde fui, onde estava Eu só me lembro que era bom Eu gostava, eu só me lembro Não me lembro de nada Qual foi a mão que me pegou pelo braço Qual foi a boca que me fez ficar louca O que é que eu fiz até cair de cansaço Onde é que foi que eu deixei minha roupa Só sei dizer que toda luz apagou Alguma coisa de repente mudou No seu olhar, na sua boca, no seu corpo Quando eu acordei Eu não sabia de nada De onde vinha, onde fui, onde estava Eu só me lembro que era bom Eu gostava, eu só me lembro Não me lembro de nada Qual foi a mão que me pegou pelo braço Qual foi a boca que me fez ficar louca O que é que eu fiz até cair de cansaço Onde é que foi que eu deixei minha roupa Só sei dizer que toda luz apagou Alguma coisa de repente mudou No seu olhar, na sua boca, no seu corpo Tudo aconteceu em pleno 28 de junho Não aguentava mais procurar pelo morro do Estácio E de sete e tal Até que senti que era o caso de ir até a NASA Lá chegando, perguntei Escuta, não teria uma mensagem telepática pra mim aí não, é? Quando eu olhei, meu amor Você estava com os dentes cravados no meu pescoço Aliás, os dentes mais brilhantes e cristalinos Que já havia em todas as minhas vidas Só sei dizer que quando a luz apagou Alguma coisa de repente mudou O seu olhar, na sua boca, no seu corpo em você Eu nunca mais vou me esquecer de você Eu nunca mais vou me esquecer dessa noite Meu lobisomem, por favor, não me esqueça É lua cheia, por favor, apareça Meu lobisomem, por favor, não me esqueça É lua cheia, por favor, apareça Meu lobisomem, por favor, não me esqueça É lua cheia, por favor, apareça Meu lobisomem, por favor, não me esqueça É lua cheia, por favor, não me esqueça É lua cheia, por favor, apareça Amor, eu vou embora e venho com o papai Está tudo diferente, diferente pra chuchu Chuchu É, yes, it's me, ok Amor, eu vou embora e venho com o papai Amor, eu vou embora e venho com o papai Amor, eu vou embora e venho com o papai Só te vejo amanhã, my baby, bye bye Só te vejo amanhã, my baby, bye bye Atualmente só se fala o inglês Está tudo diferente, diferente pra chuchu Chuchu É, yes, it's me, ok Até eu só sei dizer I love you Até eu só sei dizer I love you Nós somos jovens, jovens, jovens Somos do exército, do exército, do seu Nós somos jovens, jovens, jovens Somos do exército, do exército, do seu Sempre a cantar Eu vou deslizar E quem não souber Eu vou ensinar Nós somos jovens, jovens, jovens Somos do exército, do exército, do seu Let me sing, let me sing Let me sing my rock and roll Let me sing, let me sing Let me sing my blues and go Wow, 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 rock and roll Tem 48 quilos certos, 48 quilos de baião Não vou cantar como a cigarra canta, mas nesse meu canto eu não abro mão Let me sing, let me sing, let me sing, let me sing my rock and roll Let me sing, let me sing, let me sing my business go Wow, 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 rock and roll Andando um dia na rua lutei, alguma coisa caída no chão Meio curioso aqui, me peguei e sem querer cheguei em minha mão O tal negócio de escondido fez fumaça no ar Meio momento dado não saí do lugar, o cara de minha frente de repente surgiu Sei que eu sou o mesmo de onde ele saiu e minha velha lutei, se pode sentir Todos os seus desejos eu terei te cumprir e hesitei, porém, tô bem Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry Bye bye love, bye bye sweet caress, hello emptiness I think I'm gonna cry, there goes my baby with someone new She sure looks happy and I'm so blue She was my baby with someone new She was my baby with someone new She was my baby with someone new Good potential overall names, that might have been Bye bye love, bye bye happiness, hello loneliness, I think I'm gonna cry Amém. Amar só por amar, só por amar. Tudo que reluz é ouro. Tudo que balança cai. Manga verde prende o ventre. Goiaba inchada também, mas não esquente. Pois ameixa preta solta tudo, meu bem. Nunca se sabe o gosto que tem. Se não passar a língua por perto. É certo o quijiló, a marca ou o chuchu. Mas já vi quem gostasse de pimenta como o sul. Conhece quem comece escama de pirarucu. O gosto é relativo no silêncio escuridão. Que é impossível nessa louca imensão. Amém. Depois da noite o dia. Da tempestade a bonança. Quem corre, corre, cansa. Mas com pique e esperança. Quem sabe chega lá. Se felicidade é brincadeira de criança. É fazer de conta. Viver que nem sonhar. Mesmo sabendo da barra. Amar só por amar. Só por amar. O gosto é relativo nesse imenso escuridão. Porque é impossível nessa louca imenso escuridão. Se... Se... O mundo mata e engorda. Se... Tem tudo que entra sai. Se... Tem tudo dito é fato. Chado é garrapado. E quem vai no barco é o gabrieto. Oh... Se... Tem tudo fato é dito. O bom mesmo é que eu deseja. E como é goiabada com pecho. HAHAHAHA HAHAHA HAHAHAHA HAHAHAHA HA HAHA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Pintinho novo, pintinho tonto Não estás no ponto, volta pro outro Eu não me calo, falo de novo Não banque o galo, volta pro outro A Tia Raposa não marca a toca Tá só te olhando com água na boca E se ligeiro você escapar Tem um grangeiro que vai te adotar O meu ovo tá estreitinho Já me sinto galetinho Já posso sair sozinho Eu já sou o dono de mim Vou se escalar pela cidade Grão de pico em quantidade Muito milho e liberdade Por fim! Pintinho raro, pintinho novo Tá tudo caro, volta pro outro O tempo inteiro terás pintinho O cozinheiro no teu caminho Por isso eu digo e falo de novo Pintinho amigo, então volta pro outro Se de repente você escapar No forno quente você vai parar Gosto muito dessa vida Nem só para ou cozida Até assada é divertida Com salada e aipim Tô tão linda, feita bala Mesmo sendo a cabe dela Pois era numa panela Meu filho! Por isso eu digo e falo de novo Pintinho amigo, então volta pro outro E se ligeiro você escapar Tem um grangeiro que vai te adotar Tô bonitinho, queria todo esse batinho Pra mim e comigo, amém? Nem vem me chamar assim Meu bem Nem diz que eu sou Seu mal Eu não sei de mim Eu não sou assim Quero dizer sim, só não sei dizer Nem vem me chamar assim Meu bem Nem diz que eu sou Seu mal Eu não sei de mim Eu não sou assim Quero dizer sim, só não sei dizer Nem vem me chamar Meu bem Nem diz que eu sou Seu mal Eu não sei de mim Eu não sou assim Quero dizer sim, só não sei dizer Não quero mais chorar Não quero nem chorar Não quero nem chorar Não quero nem chorar Quero acacalhar Quero enlouquecer Tudo que eu quiser Como eu puder Nem vem me chamar assim Meu bem Nem diz que eu sou Seu mal Eu não sei de mim Eu não sou assim Quero dizer sim, só não sei dizer Nem vem me chamar assim Meu bem Nem diz que eu sou Seu mal Eu não sei de mim Eu não sou assim Quero dizer sim, só não sei dizer Eu não quero mais chorar Não quero nem Quero acacalhar Quero enlouquecer Tudo que eu quiser Como eu puder Para de bater Para de sangrar Para de morrer Para de parar Para 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 Não quero mais chorar Não quero nem chorar Quero acacalhar Quero enlouquecer Tudo que eu quiser Como eu puder Para de bater Para de sangrar Para de morrer Para de parar Para de bater Para de sangrar Para de morrer Para de parar Nem vem me chamar assim Meu bem Nem diz que eu sou Seu mal Quero acacalhar Quero enlouquecer Tudo que eu quiser Como eu puder Para de bater Para de sangrar Para de morrer Para de parar De me chamar De Léééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Lalalalalalalala Lalalalalala Melhecinha Lalalalalala 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 Quanto mais a mulher jura Gostar de homem erudito Tanto mais ela procura Um tipo burro e bonito Pois as pernas que um dia balaram mares Hoje são dois abacaxês Se os olhos da Elisabeth ardem Meu bem, o que a Helena Rubis tem com isso? Se os olhos da Elisabeth ardem Meu bem, o que a Helena Rubis tem com isso? Ela passou creme rugina Ui! Ela usou anti-sargol de contínol E ela fez plástica Pra ter cara de menina Mas ela não esfriou o sol Morreu, morreu Com a cara que nasceu Não deu, não deu Pra mostrar o que era seu Eu tenho corpo que pedia a Deus Eu tenho corpo que pedia a Deus Assim quanto mais a mulher jura Gostar de homem erudito Tanto mais ela procura Um tipo burro e bonito Pois as pernas que um dia balaram mares Hoje são dois abacaxês Se os olhos da Elisabeth ardem Meu bem, o que a Helena Rubis tem com isso? Se os olhos da Elisabeth ardem Meu bem, o que a Helena Rubis tem com isso? Ela passou creme rugina Ela passou creme rugina Ui! Ela usou anti-sargol de contínol E ela fez plástica pra ter cara de menina Mas ela não esfriou o sol Morreu, morreu Com a cara que nasceu Não deu, não deu Pra mostrar o que era seu Eu tenho corpo que pedia a Deus 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 Graças a Deus Igual a Deus Ouça bem, tem tamborino som Ouça bem, tem tamborino som Tem cuica nesse rock'n'roll Quem replica é o replicador Ia-ia, dança com ioiô Ia-ia, dança com ioiô Até Zé curte o som do Joe Até Paulo canta o som do Pô Quem me explica é se agotou No velho blues Meu avô No velho blues Ouça bem, tem tamborino som Ouça bem, tem tamborino som Tem cuica nesse rock'n'roll Quem replica é o replicador Quem replica é o replicador Ia-ia, dança com ioiô Ia-ia, dança com ioiô Até Zé curte o som do Joe Até Paulo canta o som do Pô Até Paulo canta o som do Pô Quem me explica é se agotou Quem me explica é se agotou No velho sol Para, 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 para Parararau Ouça bem tem tamborinho no som Vem com Ica nesse rock'n'roll Tem ruína nesse rock'n'roll Quem replica é o replicador Quem replica é o replicador Ia-ia, dança com o ioiô Ia-ia, dança com o ioiô Até séculos o som do chô Até séculos o som do chô Até faltando o som do pô Até faltando o som do pô Quem me explica é esse apocô Quem me explica é esse apocô Nunca é o som Para, 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 para Sou na idade do espaço, meu bem Você é da idade da pedra Nasci pra ser um beija-flor, meu amor E você é sempre a lesma lerta É sempre a lesma lerta É sempre a lesma lerta Mas se você não aprende a voar, meu amor Eu vou me mandar com você, eu convido Eu gosto de estar pelo ar separado Um avô no olhar e um açúcar no pico Um avô no olhar e um açúcar no pico E um açúcar no pico Sinto o espaço a voar Vê pelo chão Devagar, devagar, devagar Sou na idade do espaço, meu bem Você é da idade da pedra Sou um passarinho amarrado no ar E você é uma lesma amarrada na pedra É uma lesma amarrada na pedra É sempre a lesma lerta É uma lesma amarrada na pedra Sou na idade do espaço, meu bem Você é da idade da pedra Nasci pra ser um beija-flor, meu amor E você é sempre a lesma lerta É sempre a lesma lerta É sempre a lesma lerta E o sinto do espaço a voar Você é pelo chão Devagar, devagar, devagar Música 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 Eu quero, quero que tu, tu te apaixones por mim Eu quero, quero que tu, tu te alucines por mim E que me chames de gatinha manhosa E que me chames de boneca gostosa E que te entregues sempre muito, tudo, todo, inteirinho pra mim Eu quero ser aquela felicidade que tu, tu não encontras nas vitrines da vida Eu quero ser a pedra mais preciosa, a beleza da rosa, a tua cor preferida Eu quero ser aquela grande alegria que a gente não compra com dinheiro na mão Não, eu quero ser aquele filho do ouro, o teu grande tesouro, tua grande paixão Eu quero ouvir tu gritar que me ama e como toda menina desmaiar de emoção Eu quero toda a bobagem do amor, botando fogo em mim e no meu coração Pois do contrário, não dá fé, não ponho fé, não é bom para mim, pra tudo, pra ninguém Se não aquece, enlouquece, eu te digo, meu amigo Que qualquer supermercado vende sempre muito bem Oh boy Oh boy Oh boy Oh boy Eu quero, quero que tu te apaixones por mim Oh boy Oh boy Eu quero, quero que tu te alucines por mim Oh boy E que me chames de gatinha manhosa Oh boy E que me chames de boneca gostosa Oh boy E que te entregues sempre muito, tudo, todo inteirinho pra mim Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Oh boy Oh boy Estamos no bar de melodias de chá de jasmin da 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 dançante Com essas meninas que são mais belgadas Um, dois, três, quatro, cinco, seis Oh boy Oh boy As presídicas não são modas Assim mamãe me pega agora Já dava de combinação Será que ela me leva embora ou não? Será que vai ficar sentida? Será que vai me dar razão? Chora se o apidado empinta em vão Será que faz mil caras feias? Será que vai passar carão? Será que calçadinhas feias? Está deslizando o pensalão Eu quero que mamãe me beija Me dando a boca e coração Será que vai morrer de inveja ou não? Ha 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 Será que fica enfurecido? Será que vai me dar razão chorar o seu tempo vivido em vão? Será que ele me trata a tapa ou me sabe a conversa de noção? Ou abre cabarena, lavalha e me contrata com atração? Será que foi de castigo? Será que ele me sente a mão? Será que vai dançar comigo ou não? Será que me pode castigo? Será que ele me sente a mão? Será que vai dançar comigo ou não? Será que vai dançar comigo ou não? Será que vai dançar comigo ou não? Confesso, matei a dana de ter fé E outros mais se você quiser Eu sou qualquer do semané Da vida dos santos da Silva Confesso, a culpa pela caresteia E pela crise de energia Eu sou o dono da Opep Opeps, o pop, o coca Confesso, e confesso a minha leveia Vê se também não me anistia Me manda logo pra cadeia Garanta, um pouco a minha poupança Postando em cana a minha pança Vai ver um pouco de aveia ou feijão com areia Confesso, matei a dana de ter fé E outros mais se você quiser Eu sou qualquer do semané Da vida dos santos da Silva Confesso, a culpa pela carestia E pela crise de energia Eu sou o dono da Opep, Opeps, o pop, o coca Confesso, e confesso a minha leveia Vê se também não me anistia Me manda logo pra cadeia Garanta, um pouco a minha poupança Gostando em cana a minha pança Vai ver um pouco de aveia ou feijão com areia Garanta, um pouco a minha poupança Gostando em cana a minha pança Vai ver um pouco de aveia ou feijão com areia Garanta, um pouco a minha poupança Gostando em cana a minha pança Vai ver um pouco de aveia ou feijão com areia Garanta, um pouco a minha poupança Gostando em cana a minha pança Vai ver um pouco de aveia ou feijão com areia Garanta, um pouco a minha poupança Ai, 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 ai As balas do seu trinta e oito são como Acerrar canji no meu sangue As suas balas circulam velozes Nas minhas veias, no meu sangue As suas balas me matam de prazer As suas balas tremendo demais Ai, meu corpo estremece, meu corpo falece Crivado de flechas venenosas Sua pistola dispara a baunilha Na minha boca, no meu torço Ai, precipício, que poço de delícias Ai, que vertigem, ai, que desmai As balas do seu trinta e oito são como Acerrar canji no meu sangue As suas balas circulam velozes Nas minhas veias, nas minhas veias Nas minhas veias, no meu sangue As suas balas me matam de prazer As suas balas tremendo demais Meu corpo estremece, meu corpo falece Crivado de flechas venenosas Sua pistola dispara a baunilha Na minha boca, no meu torço Ai, precipício, que poço de delícias Ai, que vertigem, ai, que desmai Ai, que vertigem, ai, que desmai Ai, que vertigem, ai, que perdigem Amém. 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 O que é, cara? Um beijo. Já falei que isso aqui É ginsengue, poxa. Sou uma moça sem recato, Desacato a autoridade E me dou mal. Sou o que resta da cidade, Respirando liberdade Por igual. Viro, reviro, quebro e toço. Toço. Apronto até ficar bem russo. Viro, reviro, quebro e toço. Toço. Apronto até ficar bem russo. Meu medo é minha coragem De viver além da margem E não parar, não. De dar bandeira a vida inteira Segurando meu cabesto. Sem frear. Por dentro eu penso em quase todo. Mudo. Será que mudo ou não mudo? Por dentro eu penso em quase todo. E olha que penso. Será que mudo ou não mudo? O mundo bola tão pequeno Que dá pena mais um filho Eu esperar. E o jeito que eu conduzo a vida Não é tido como forma popular. Mesmo sabendo que é abuso Mesmo sabendo que é abuso Antes de ir agir ruso Mesmo sabendo que é abuso Antes de ir agir ruso Eu, em boa. 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 Quem é? Que esforços não mede Quando alguém lhe pede Uma coisa qualquer Quem é? Quem é? Que de mim tem ciúmes? Quem é? Que me ouve os queixumes? Quem é? Quem é? Que me cobre de beijos Satisfaz meus desejos E que muito me quer Quem é? 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 Que o berço será mais confortável Que o sonho será interminável Que a vida será colorida É de ser veritar A tal da felicidade Baterá em cada porta E que importa, mula, manga Se quero a tal da felicidade Baterá em cada porta E que importa, mula, manga Se querem a tal da felicidade Carregado de oiôs, colares, cocares Misangas, mitangas e sambas Faz o nosso carnaval O trem da alegria promete Mete, 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 garante Que o riso será mais barato Dora, dora, dora em diante Que o berço será mais confortável Que o sonho será interminável Que a vida será colorida É de ser veritar A tal da felicidade Baterá em cada porta E que importa, mula, manga Se querem a tal da felicidade Baterá em cada porta E que importa, mula, manga Se querem a tal da felicidade A felicidade A felicidade A tal da felicidade A felicidade A sal da felicidade A felicidade A sal da felicidade A felicidade A felicidade A felicidade Morena, morena que me faz penar A lua cheia, que tanto brilha Não brilha tanto quanto o teu olhar Pena morena, morena Morena que me faz penar A lua cheia, que tanto brilha Não brilha tanto quanto o teu olhar Música Eu já não aguento esperar Revolucionar com você Vou compartilhar seu coração Quero me explodir na sua mão Agora vou confessar É, eu posso todo, todo Nem precisa me bater o meu bem E nem me dar na cara, cara Sua loucura para mim não é tortura Que mistura Vai ser pura gostosura Ditadura do prazer Me exalta Me arrocha Me solta Eu já não aguento esperar Revolucionar com você Vou compartilhar seu coração Quero me explodir na sua mão Quero me explodir na sua mão Agora vou confessar Me exalta Me exalta Me arrocha Me exalta Me exalta Me exalta Como todo Como todo Tudo Mas eu não sei o nome 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 Cara, cara Tudo Tudo Me dá na cara Cara Sua loucura para mim não é tortura Que mistura E vai ser pura gostosura Ditadura do prazer Me exalta Minha rocha Me exalta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau